Música Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto agora é o futebol piauiense e olha, o Piauí Esporte Clube lançou, a semana agora que passou, o projeto Torcedor de Vantagens, aderiu e está apostando na torcida piauiense. O Piauí Esporte Clube aderiu ao projeto Torcedor de Vantagens, agora o time Rubranil vai trabalhar para que os torcedores possam também aderir ao projeto. Nós estamos trazendo não só o sócio torcedor para ser o torcedor do Piauí, mas toda pessoa que é simpatizante e quem quer o futebol piauiense em um novo estágio, crescendo. Então nós estamos fazendo o lançamento do nosso sócio torcedor, atrair o maior número de torcedores para que venham nos apoiar e prestigiar o futebol piauiense. O programa sócio torcedor visa aproximar o clube com os seus jogadores, com os torcedores, então acho que o River fez um pouco paralelo a gente e a gente precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda. São competições nacionais que a gente vai enfrentar, então quanto mais ajuda melhor. Mauro César, diretor administrativo da Dataclick, está satisfeito com mais essa parceria no futebol piauiense. A questão do Piauí a gente vem aqui reforçar, o presidente Jacob está dando carta branca para criar alguns incentivos para o sócio torcedor e para que ele realmente entenda de forma mais clara possível que ele pode contribuir muito com a ascensão, com o crescimento do clube, com a ascensão dentro das competições e também no cenário estadual e nacional. Durante o lançamento, várias autoridades estiveram presentes e elogiaram essa iniciativa do Piauí em fortalecer o nosso futebol. É muito importante que a gente aproxime a população para torcer pelos times locais. A gente vê a paixão do brasileiro pelo futebol, mas o piauiense, o Teres Ney, sempre torcendo por time de fora. É importante esse tipo de programa para poder induzir as pessoas a valorizar o que é nosso. Piauí é nosso representante, não apenas pela Copa do Nordeste, mas é um clube que tem um número de torcedores muito grande. É nosso, eu por exemplo sou fã do Piauí, tem um time de coração que é horrível, mas adoro o trabalho do Piauí. E enquanto gestor aqui do governo, também estou buscando as alternativas de melhorar os clubes e o Piauí não pode ser diferente. Acho louvável essa ideia do Piauí de estar buscando alternativas, buscando parceria, buscando recursos para que possa melhorar o nosso futebol. É elogio das autoridades e dos dirigentes do futebol piauiense. O Piauí caminha o exemplo do Rio, é interessante de poder dar ao seu torcedor e ao torcedor piauiense a oportunidade de poder participar desse projeto. E a gente espera que realmente isso possa acontecer. O Piauí, através da sua diretoria, tem sido um parceiro do futebol piauiense. O River, quando fez o lançamento do torcedor de vantagem, nós falávamos, viajei com o presidente do Piauí, o Jacob, e eu falava do trabalho que estava sendo feito, do lançamento que haveria de vir, e faria até esse contato, essa ponte, para que o Mauro pudesse também estar conversando com o presidente do Piauí. Deu certo a conversa e agora mais um clube aí se fortalecendo, e espero que a torcida do Piauí possa também cooperar, ajudá-lo assim como a do River vem fazendo, e precisamos acelerar ainda mais a questão do projeto dentro do River também. Durante o lançamento do projeto Torcedor de Vantagens, a diretoria do Piauí aproveitou para mostrar a nova camisa, que o clube irá disputar a Copa do Nordeste, e como o torcedor deve proceder para comprar os ingressos através da internet. Ele vai entrar no site, tem o ingresso do jogo que ele vai querer, ele paga no cartão, depois ele leva um documento ao escritório da sede do Piauí para receber o seu ingresso. Também pode ser receber o ingresso na federação. Nós vamos disponibilizar todos os ingressos de todos os jogos, quem tiver o interesse nos jogos da Copa do Nordeste, Campeonato Estadual e Copa do Brasil, eles podem comprar os benefícios da internet através do cartão de crédito. Está aí o Piauí Zão Vibrante, que aderiu ao Torcedor de Vantagens, o Plano Branco R$ 20,00, o Vermelho R$ 45,00, o Azul R$ 75,00, ainda tem o Plano Corporativo. Uma boa iniciativa do Piauí Jânio Gilmar. É assim, eu acho que os nossos dirigentes têm que buscar alternativas, né? Assim como está aí, nós temos que ter um exílio para aqui do Cordão, que não é médio esforço de conversar com os empresários. Até aqui em off ele já estava dizendo que estava passando aí o próprio deputado estadual, Júlio Arco Verde, né? Júlio Arco Verde, é. O projeto de lei que incentiva o esporte. O projeto de lei do esporte, eu acho que tanto o presidente da FUNDES, Vicente Sobrinho, o governo do Estado, a federação e todas as federações também. E agora que o Júlio, além de deputado, né, primeiro mandato, primeiro de fevereiro, ele também é o vice-presidente do Rio atual. É, ele é esportista, né? Isso é, ele é o vice-presidente, está certo. É tentar fazer alguma coisa, que a grande saída são esses projetos. São essas... Ah, eu mais uma vez aqui, eu vou fazer uma crítica aqui a esse projeto aí. Será o seguinte... Da mesma forma como eu esperava do River, eu esperei também do Piauí, amanhecer o dia, sair de casa e ver o outdoor espalhado na cidade toda, dizendo algo de cara em dia. Verdade, boa, Júlio. Chamando a atenção do torcedor para comprar. Porque até hoje eu ainda vejo pessoas do River procurando a gente saber, rapaz, como é que eu faço para adquirir? Você não vê uma mídia televisiva, no rádio, no jornal, em termos também de outdoor. Isso aí tinha que massificar o povo, né, Chico? Ô, Elis, uma boa sobrança aí. Rapaz, eu só diga, pode dizer. O River Atlético Clube aderiu primeiro ao projeto torcedor de vantagens, que já virou febre no Brasil. E sem mídia, e sem estar disputando nenhuma competição só treinando para a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, já ultrapassou os 500 torcedores. O Piauí foi lançado essa semana. Na tua opinião, pela tua experiência que você tem, dessa vez acertaram? Os clubes acertaram? Eu acho que sim, e vou te dizer mais. Eu até brinco, se vocês falassem de Enduro, só 30% que vocês falam de futebol, eu vou fazer o Enduro melhor do mundo aqui, sabe? Concordo com você. O campeonato. É verdade. Rapaz, a mídia é espontânea de graça. Vocês falam de manhã, de tarde, de noite de futebol, porque é o evento da gente. É claro. É uma coisa do povo. Eu também sou apaixonado por futebol. Mas eu acho que eu já disse para o Cesarino, o Cesarino, no ano passado, a gente veio conversando, namorando muito tempo, no bom sentido. Ele querendo que eu vá lá assumir a parte da diretoria de marketing da Federação. Ele já me fez esse convite. Só que eu digo o seguinte, o que eu acho que falta nos times de futebol do Piauí, primeiro, eu acho que faltam pessoas que possam chamar alguém. Porque qualquer coisa, quando você vê, você quer ver uma estrela. Você não quer ir para um campo de futebol para ver um monte de jogador do seu nível. Você quer ver alguém melhor do que você, né? Então, por exemplo, por que o sucesso do Piauí será? Por exemplo, está vindo para cá hoje, por exemplo, o cara que é cinco vezes campeão brasileiro. O cara que é de carro é hexacampeão brasileiro. O cara que é de quadriciclo, tricampeão brasileiro. Então, o cara que não sabe andar bem, ele, porra, eu vou andar do lado daquele cara que o cara é campeão, vou ver... Então, o que é que acontece? A gente quer ver, nem que sejam jogadores que já passaram. Mas eu já disse isso para o Cesarino, nós precisamos trazer. E você veja o que é quando você chega a um time de futebol que vem de fora aqui para a Teresina. Agora, segundo, eu acho que tem que ter também uma campanha de alta valorização e uma autoestima maior do nosso povo piauiense. Eu acho um absurdo, cara, a gente estar aqui e a gente está torcendo pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, pelo Corinthians, rapaz, pelo amor de Deus. Até pelo Barcelona, realmente. Eu vou dar um exemplo para vocês a respeito de ser humano. Primeira vez que a gente fez o Serapió, que começaram a vir, era só nordestino. Os mineiros foi que inventaram Enduro no Brasil. Então, sabe como o americano, sabe como o brasileiro é visto no exterior como o rei do futebol, o americano é visto como o rei do basquete, pois o mineiro, para quem não sabe, é o rei do Enduro. Rapaz, só que em Minas Gerais só tem serra e pedra. Meu amigo, quando esses homens vieram para cá, que entraram naqueles areões ali de Parnaíba, naqueles campos de areões de Carnaubalde, eram os caras tudo botando os pés no chão, que aí a gente dizia, rapaz, os caras são igualzinhos a gente. Os caras têm duas pernas, têm dois braços. Então, eu acho que os times piauiense já entram em campo derrotado, achando que um cruzeiro é superior ao cara. Eu acho que falta muito um trabalho com psicólogos, sabe? Porque existe, cara, existe muita atleta bom aqui no nosso estado, rapaz. Tem muito jogador bom. A gente vê esses times no interior jogando a DDS, eu estava levantando uma trilha, eu parei no interior aqui perto de Campo Maior, eu vi uns caras, eu passei uns 15 minutos lá olhando o jogo de futebol. Rapaz, tem muita gente boa, rapaz. Escondido aí, é verdade. Mas o cara já entra derrotado. Então, quando a gente, os mineiros vieram pra cá, a gente tinha uns piauiense, vixe Maria, já começaram a se tremer. Rapaz, com uma hora de trilha que a gente viu os caras. A autoestima. Quando a gente chegava na serra, nas pedras, eles iam embora. Quando chegava na areia, os caras, rapaz, então a gente superou eles aqui. Então, você é bom num canto e você é ruim no outro. E isso você supera. Eu acho que o que está faltando é isso. Eu acho que essa atitude que estão feitas dos times de futebol é fantástico. É uma coisa de se tirar o chapéu. Eu acho que o torcedor tem que comprar isso aí. É super barato. É um custo de três cervejas isso aí, rapaz. E uma batata frita. 45 reais, 70 reais. Ejânio, deixa só chamar aqui para o torcedor. Vamos conferir rapidinho o que aconteceu ontem no estádio Albertão com amistosos entre River e Piauí. A gente volta já a dar com esse assunto. Piauí e River realizaram no estádio Albertão o primeiro amistoso, visando a Copa do Nordeste. Com a bola rolando, um jogo bem disputado e com duras jogadas. Arma um contra-ataque, parou, caiu, é falta, Jota. O River pressionava e dava mais trabalho à defesa rubranil. Uma jogada no meio, triangulação de partes, fez a proteção, cavou, pediu a falta. Com fortes jogadas no primeiro tempo, foi um festival de cartões amarelos. No time, tricolou, na janela primeiro, cavou a falta, parou, parou, falta de Vitor Recife. Vai amarelar, vai amarelar, Jota. E com um forte ataque tricolou, o goleiro David começou a trabalhar mais no jogo. Batendo, David, 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 faz uma defesa. Com o segundo tempo, o Piauí voltou melhor e dando pressão, a defesa tricolou. Com a pressão rubranil, o técnico Flávio Araújo fez várias modificações. Mas dentro de campo, o Piauí continuava com mais volume de jogo. Depois de várias modificações, o jogo ficou morno. Até que Lucas Bacelar entrou em campo e, aos 26 minutos do segundo tempo, fez de Cuca Legal 1x0 o River. 3 minutos depois, foi a Verde Fabinho escorar a bola para o fundo da rede Rubranil 2x0. Com a vitória parcial do River e depois de uma dividida de bola, o goleiro Dalton levou a pior. E o clima fechou entre os jogadores. Foi uma bola dividida com o atacante do Piauí. Mas, como o jogador Lucas Bacelar não tinha nada a ver com isso, ele faz o terceiro do River e o segundo dele na partida. Resumindo a história, placar final, River 3, Piauí 0. A equipe sentiu muito a falta de jogar. O jogo em si sentiu, né? Porque, veja bem, o Piauí foi um bom adversário e sempre vai ser um grande adversário. Mas a equipe sentiu que tanto que 15 minutos do segundo tempo eu comecei a mudar antes do tempo que eu já tinha previsto, né? Então começa a preocupar essa questão de ritmo de jogo. Nós vamos ter que reavaliar a programação, porque é para a gente chegar na competição. Você pega três adversários que estão jogando quarta e domingo e a gente sem jogar é complicado, né? Do lado do time Rubranil, foi a vez do técnico Marcão. Ele disse que o resultado não diz nada dentro de campo e também precisa fazer mais amistosos para poder avaliar sua equipe. A nossa equipe se comportou da forma que foi passada, da forma que a gente vinha treinando. Se comportou bem após as mudanças. Houve um desencaixe, os jogadores às vezes não posicionaram, não se postaram da forma que a gente tinha combinado, tinha treinado. E daí saiu os gols. Os gols não querem dizer, não vai dizer o que foi a partida. Depois das explicações do técnico Flávio Araújo do River e do técnico Marcão do Piauí Esporte Clube e o placar final de 3 a 0 para o River, o certo é que o futebol piauiense começa a ter um novo ídolo, ou começa a conhecer. O jogador Lucas Bacelar, ele é filho do artilheiro Sima e agora veste a camisa do River e começa a fazer a alegria da torcida tricolor. É o surgimento de novo artilheiro, de novo ídolo para o futebol do Piauí? Ah, espero, né? Trabalhando sempre na humildade, sempre que eu vou jogar bem, mas trabalhando sempre para estar bem no campo. É isso aí, seja o que Deus quiser sempre. Tá aí, o melhor do jogo entre River e Piauí e eu volto ao assunto, porque Wely, você não está sendo entrevistado não, você está nos dando aqui uma aula. Eu até já entrando aqui no cordão, pela experiência que tem o cordão, pela credibilidade que tem, você falou aqui até a questão do casamento com a federação, no bom sentido. É, exato. Eu vou lhe dizer bem com uma coisa, cordão, eu já vou me dar por muito satisfeito se você pelo menos aceitar o noivado. Nem que não tem casamento, né, gente? Porque aí já é um indício que, de qualquer forma, nós vamos passar em frente a essa igreja. Rapaz, agora o que acontece é isso, sabe, companheiro? Eu te digo uma coisa, eu sou hétero numa coisa se for séria. Pronto. Se não for séria, eu não é. O dia que eu for numa renda num chá de futebol que der 40 mil pessoas e eu quero dizer que teve só 3 mil reais de renda, eu estou fora. É, realmente não tem condições. Ô, Ellis, durante o ano que passou, em 2014, nós fizemos cobertura aqui do atletismo, da natação, do futsal. Aonde que eu quero chegar? Eu conversando com o Vinícius Gabriel, que hoje é o nosso melhor atleta de natação e está se transferindo para São Paulo, vai ser atleta do Corinthians. E se ele ganhar amanhã, ele vai ser um atleta paulista? Não vou dizer que ele é... Ele vai ganhar no Corinthians quanto? Não foi revelado. Não foi revelado. Mas foi a falta de estrutura que realmente tirou ele daqui. Você sabe o que eu já disse para o secretário de esportes? Eu também não vou dizer o nome. Não foi dessa gestão, não vou dizer não. Certo. Eu disse para ele, olha, os clubes nossos estão todos ociosos. O Iate está ocioso, o Joke está ocioso, a ABB está lá. Por que não fazer um convênio com as escolas públicas estaduais ou municipais para que a própria prefeitura, o Estado, pagasse uma taxa para esses clubes, até para ajudar na manutenção, e esses atletas fossem treinar nas piscinas desses clubes? Verdade. A parte está faltando um ano e meio para os Jogos Olímpicos. Esporte, eu digo isso para todo mundo, eu disse isso para o prefeito Florentino. O esporte é o único evento no mundo, é evento, que você tem. Não sei quantas revistas especializadas em esporte, não sei quantos canais especializados em futebol. Olha, você tem banho de esporte, Recó, Recó... É o Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular. Você tem um programa aqui só dedicado ao esporte, você tem Banho Esporte, ESPN Brasil, Esporte TV, ESPN América, olha o tanto de coisa... Sem contar as emissoras de rádio. Olha o tanto de coisa que é envolvido no esporte, o que não movimenta de milhões de dólares no mundo inteiro, não é? Verdade. E a gente aqui está há um ano e meio dos Jogos Olímpicos brasileiros e não tem os nossos atletas numa política pública voltada para o... A gente não pode nem culpar o Hélio ainda, que o Hélio acabou de assumir, meu Deus, está com 15 dias, né? Mas a gente precisa incentivar, a imprensa precisa incentivar. Rapaz, esporte de alto rendimento é uma coisa fantástica. Olha, a Sara Menezes, eu soube, não sei, não posso dizer que é verdade, que antes dela ir para a Inglaterra, ela foi no governo pedir uma passagem de sério que não podiam dar, que não tinha. Quando ela voltou com a medalha de ouro, foram buscar ela num caminhão do Corpo de Bombeiro. Pois é, são coisas que eu não consigo entender. Nós temos a Cruz Donata... Entendeu? Então a gente tem que valorizar esse povo. Eu me senti mal, muito mal, quando eu vi a Cruz Donata ganhando, alegre, porque ela ganhou, claro. Mas quando, na entrevista, a brasiliense Cruz Donata, e ela teve que dizer que é brasiliense, porque ela corre por uma equipe de Brasília... Rapaz, nós somos aqui de uma geração, tu não é, não. Ela está parando, né, senhor? Você tem quantos anos? Eu, 44. Bom, ele não viu o Albertão, não, como a gente viu, né? Rapaz, eu vi que coisa no Albertão, onde a gente tem 75 mil pessoas, 80 mil pessoas no Albertão. Olha aí. Na época, o doutor Alberto Silva era o governador do estado, que tinha um tiradentes. Isso. Isso prova que nós temos gente aqui para jogar futebol, que o povo do Piauí gosta de futebol. E que a população era em torno de 400 mil. Só. E hoje é 800 e pouco, 1,2 milhões é flutuante. Exatamente. Exatamente. Então, o que está acontecendo? A gente tem não sei quantos jogadores do Piauí que estão jogando fora. O São Paulo veio aqui colocar uma escolinha para buscar valores. O Flamengo tem uma escolinha aqui também. O Flamengo tem uma escolinha. E o irmão do Jumar trabalha com a franquia do Grêmio em Porta de Gerença. Do Grêmio. Manda jogadores para o Rio Grande do Sul e para a Fortaleza. Então, é um negócio bem louco. Eu não consigo entender. Eu sempre falei no rádio e na TV, nos meus programas de esporte, que eu digo, olha, no momento em que tiraram o maior clássico do futebol do Piauí, do estádio Albertão para o Lindolfo Monteiro, a legeira momenta da luz e a alerta está acesa. Mas tu tem um clássico que reúne 30 mil pessoas, 40. Em 77, botou 40 mil em três jogos, 100 mil para o estádio para 5 mil pessoas. Isso. Aí você vai para a entrevista dos nossos dirigentes, vamos torcer que o clássico Rivengo no próximo domingo dê pelo menos 3 mil pessoas. Cara, eu não consigo aceitar, é sério. Tu não vai aceitar um... Aí vamos torcer pelo Corinthians, né? Pelo Barcelona. Pelo Barcelona. Pai, que abissudo, cara, torcer pelo Barcelona. Pelo amor de Deus. O chato é do Nex, né? Infelizmente, o chato é do Nex. Pelo amor de Deus. Infelizmente, infelizmente, o chato é do Nex. E a todos que estão aqui, e a quem está nos vendo e ouvindo. O estádio de futebol da maioria dos nossos torcedores hoje é o bar. E a TV. Isso, é verdade. Os católicos batem no charanga para embaixo, estádio de futebol. O jogo acontece no Albertão, no Lindolfo Monteiro, e os nossos torcedores que dizem que amam o nosso futebol. Mas aqui a gente tem que tirar o chapéu também para a TV Antena 10, que eu lembro que a TV Antena 10 teve uns dois anos, três anos. Isso. Cobriu o Campeonato Piauiense de Norte a Sul. O Campeonato Piauiense é a Copa Piauiense. E o esporte 10 só é o futebol do Piauiense. É só o esporte piauiense. Eu vou usar um termo até que o nosso povo precisa cumprir algumas coisas. Se a gente, o povo hoje em dia, geralmente, quando é coisa de outro lugar, é xenofóbico. É. Aversão a coisas de outros locais. Mas o que acontece é a localofobia. Aversão às coisas na nossa terra. Ou a gente cuida disso, tenta tratar isso quanto antes, ou vai acontecer o que está acontecendo. E o negativismo pega, viu? O negativismo pega. Pega. Então, deixa só aqui, agradecer ao Gilmar Silva, o que é bom durar pouco, gente. O Esporte 10 está chegando a sua final. Gilmar, muito obrigado. Um abraço aos meus amigos da Zona Sudeste, o Joel, o Valmir, enfim, a todos. E o Alex Bruna, né? E o grande Alex Bruna. Eu quero ver vocês lá hoje, hein? Beleza. Hoje é domingo, eu quero ver todo mundo hoje no grande show da equipe. Só pode ver que está terminando esse curso. Jota, obrigado, Jota. Obrigado. Beijo para a Criciê no Parque Piauiense. Eu quero lançar um desafio. Manda. Vamos fazer esse fórum do esporte com a gente? Pronto, fechou. Hoje eu sou presidente da Federação de Motociclismo, então é uma empresa de eventos. O evento é na 10 e Radical Produções. Já está combinado. E a gente faz esse fórum do esporte. Beleza. Pronto. Alex, muito obrigado. Fechado. Essa aula aqui é essa autoestima que você passou para os nossos telespectadores. Obrigado, amigo. Obrigado a você. Agora vai correndo, né? Porque está começando o evento. Tá certo. Mas eu quero que você vá um dia. Eu irei? Pode ter certeza que eu irei. Você só gosta de futebol. Gente, o Esporte 10 de hoje fica por aqui. Um abraço. Boa semana está começando. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto